Em outubro do ano passado foi anunciada a reformulação do programa Simples Nacional que unifica atributos devidos pelas empresas ao fisco. Segundo este contador, as alterações entram em vigor a partir de 2018 e a principal delas é no limite de faturamento. O limite de faturamento era 3 milhões e 600 e agora para 2018 o limite passou a 4 milhões e 800. Então passando para 4 milhões e 800 você acaba abrangendo uma gama de empresas maiores então você pode pegar algumas empresas que faturavam entre algo entre 320 e 350 mil reais por mês que já podem enquadrar no Simples. A reformulação também abrange as tabelas e formas de apuração no Simples Nacional. Nós tivemos a redução de uma tabela, então hoje nós temos uma tabela para a indústria, uma para comércio e três tabelas para prestadores de serviço. Além da redução de uma tabela, a tabela foi modificada. Anteriormente a gente tinha uma alíquota fixa por faixa de faturamento e agora não, a gente tem uma tabela progressiva. Então quanto mais a empresa vai faturando, mais o seu imposto vai crescendo. Alguns segmentos foram incluídos no programa. De acordo com o contador, o mais significativo é o de bebidas. Aqui na nossa região, muito vasto de vinícolas e tudo mais, que não poderiam se enquadrar no Simples Nacional, hoje, a partir de 2018, já se pode enquadrar no Simples Nacional.